Olá, uma dica sobre eletrostática. Aqui nós temos um problema de uma força de repulsão eletrostática entre duas cargas. Consideramos aí cargas iguais. São separadas por uma distância D. Elas vão ter intensidade F. Se eu duplicar a distância entre essas cargas, qual vai ser a intensidade da força? Então, aqui nós temos as opções. Então, vamos primeiro analisar o caso da força inicial. Então, a força inicial vai ser a constante eletrostática no vácuo, vezes Q, vezes Q, das duas cargas, são iguais, dividido por uma distância ao quadrado. Então, eu observo que F vai ser igual a K, vezes Q quadrado, dividido por D quadrado. Fazendo análise agora, onde a distância vai ser duplicada, a minha nova força F' vai ser Ka, vezes Q, vezes Q, não foi alterado o valor das cargas, porém, a distância foi duplicada. Então, duplicando a distância, vai ficar 2D. Então, a força F' vai ser Ka, vezes Q quadrado, sobre 4D quadrado. Então, o que a gente pode observar aqui? Pode observar aqui. Em ambos os casos, nós temos isso daqui, Ka, vezes Q quadrado. Ka, vezes Q quadrado. Eu posso isolar os dois. Então, se eu isolar o Ka, vezes Q quadrado daqui, Ka, vezes Q quadrado, nesse caso, vai dar um F, vezes D quadrado. Se eu isolar o Ka, vezes Q quadrado daqui, eu vou ter Ka, vezes Q quadrado, é igual a um F' vezes 4D quadrado. Posso igualar os dois. Então, como aqui eu tenho o Ka, vezes Q quadrado, aqui o Ka, vezes Q quadrado, eu posso falar que os dois são iguais. Então, com os dois sendo iguais, FD quadrado é igual a F' 4D quadrado. Posso cancelar esse D quadrado com esse D quadrado. Vai sobrar aqui F' é igual a F sobre 4. Então, F sobre 4 vai ser a resposta alternativa E. E lembrando que cargas de mesmo sinal, força de repulsão. Cargas e sinais contrários, a força é de atração. E aí fica a dica de eletrostática. Se curtiu, põe o joinha aí e aguarde a próxima dica. Até a próxima! E aí